O Atlético Paranaense está buscando reforços no mercado, o Atlético teve que reformular parte do seu elenco, porque muitos jogadores que foram vencedores nos últimos anos com o Furacão acabaram deixando o time, o Dorival sentiu que precisavam algumas contratações, cobrou isso da diretoria e elas estão sendo feitas. E agora dois nomes muito interessantes estão pintando no Atlético Paranaense para a temporada 2020, a gente vai entender tudo sobre isso, são dois jogadores que pertencem ao Corinthians, porém não está 100% certo que eles vão jogar no Atlético Paranaense agora, então tu vai ter que assistir até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo vai ter o creme de la creme do porquê esses caras podem jogar ou não no Atlético Paranaense, apesar de negociações já estarem avançadas. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou te pedir, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, nessa telinha vai ali no botãozinho escrito inscrever-se, que aí tu fica inscrito no canal e aí tu vai receber os vídeos aqui do canal também ativando o sininho de notificações. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, falar primeiro sobre o Pedro Henrique. Pedro Henrique, como vocês sabem, jogou no Atlético Paranaense em 2019, foi bastante utilizado no Campeonato Brasileiro pelo Thiago Nunes. O Thiago Nunes, que era o treinador do Atlético, foi para o Corinthians e quis ficar com ele e com o Camacho, até para que os jogadores ajudassem o Thiago ali, para o Thiago conseguir colocar suas ideias, ter jogadores que já conhecem o estilo de jogo do treinador. E aí o Thiago levou esses jogadores, permaneceu com eles, e o Pedro Henrique era um dos caras ali avaliados para ser uma dupla ao Gil no Corinthians. O Gil não tem uma dupla definida ainda, e o Pedro Henrique era um dos caras que estava brigando por essa posição. Porém, o Atlético Paranaense foi tentar a contratação do jogador e, aparentemente, conseguiu. Os valores são 1,5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. Não faz sentido, é um jogador jovem, o Pedro Henrique tem apenas 24 anos de idade, e eu considero esse valor aí um bom valor para um jogador da idade dele, um cara ainda muito jovem, então um cara que pode se desenvolver bastante no Atlético, e é um cara que não vai passar por um processo de adaptação no Atlético Paranaense. Afinal, ele ficou alguns meses apenas longe de Curitiba. Ele vai voltar para a cidade, vai voltar para o time, então não vai precisar ter uma adaptação tão grande assim. E é um cara que, como é muito jovem ainda, 24 anos ainda mais para um zagueiro, é uma idade realmente muito pequena ainda, é um cara que pode se desenvolver bastante. E o elenco do Atlético precisa, sim, de mais um zagueiro. Eu sempre achei isso, analisando depois dos jogadores que deixaram o time, que o Atlético precisava de mais um zagueiro. Depois da saída do Bambu, então, precisou mais ainda, né? A saída do Bambu e do Léo Pereira são duas saídas muito significativas. Então, trazer um jogador que estava no elenco vencedor do ano passado, que já conhece a cidade, já conhece o clube, e que saiu há tanto pouco tempo, eu acho que é algo que pode ajudar bastante o Atlético aí ao longo da temporada 2020. E na parte do Corinthians, o Corinthians entende ali que tem peças de reposição, e era aí um bom dinheiro por um jogador que tu tem outros caras no elenco para repor essa saída. O outro cara que o Atlético está buscando do Corinthians é o volante Richard, que se sacou bastante no Fluminense, foi muito bem no Fluminense com a Bel Braga, foi para o Corinthians, não virou no Corinthians, não conseguiu jogar, não conseguiu se destacar. Foi emprestado para o Vasco, onde ele também não brilhou muito, mas o Abel até queria permanecer com ele no time, né? Afinal, já conheci o jogador do Fluminense, o Abel treinou o Vasco no começo desse ano, caso tu não lembre, parece que faz muito tempo já, mas foi no começo desse ano. E o Thiago Nunes quis observar o jogador, então não deixou o cara ficar no Vasco, ele queria observar esse cara no Corinthians, mas também não conseguiu brilhar muito. E o GloboSport.com já tinha trazido a informação que o Atlético tinha feito uma consulta dos valores do jogador, estava interessado no Pedro Henrique, já aproveitou e buscou informações sobre o Richard, algumas informações falaram que não procedia, que não queriam o Richard, apenas o Pedro Henrique, porém a informação é que o Atlético fechou o empréstimo desse jogador aí por um ano e meio. Ele tem contrato com o Corinthians até o final de 2022 e vai ter o restante dessa temporada e mais a próxima para jogar no Furacão. Eu acho o Richard um bom nome, eu acho que ele é um bom volante, tem uma boa saída de jogo, tem um bom posicionamento, desarma muito bem e até chega na área com certo perigo, chega bem na grande área quando chega, é um cara que também se posiciona muito bem dentro da grande área, é um cara que tem um cabeceio muito bom e eu acho que é um cara que agrega ao elenco do Atlético Paranaense, eu não acho que é um cara que chega aí para ser titular do Furacão, até pode virar, mas não é um cara que chega com a moral para ser um titular do Atlético Paranaense, é um cara ainda jovem, 26 anos, tem margem de crescimento. Eu acho que o negócio por empréstimo é bom, porque como eu falei, esse cara já teve alguns picos na carreira muito bons e em outros lugares não brilhou tanto assim e não vem brilhando tanto assim aí na última temporada, últimas duas temporadas. Então empréstimo é um negócio com menor risco, contando que esse cara não vem jogando tão bem assim nas últimas temporadas, né? Contrata mais do que ele fez no Fluminense lá no passado. E aí o que falta para o Atlético anunciar esses jogadores? O Atlético tentou inscrever ambos na sexta-feira, porque ainda está aberto o registro na CBF, porque teve a punição lá na FIFA, porém a CBF trabalha de uma forma diferente, não usa a nomenclatura janela de transferência, usa ali prescrição nas competições, então a CBF pediu que a FIFA fosse mais clara quanto a punição ao Atlético devido lá à contratação do Rony, do caso do Rony. Então o Atlético poderia inscrever o jogador ainda na sexta-feira, correu para tentar, porém não conseguiu, não deu tempo, e vai tentar registrar os dois jogadores aí no começo da semana, provavelmente hoje, né? O mais rápido possível, porém não se sabe ainda se vai conseguir ou não, se vai estar aberto o registro para o Atlético ou não, mas vai tentar, o que atrapalha realmente é o caso do Rony. Mas é isso, dois bons jogadores, comenta aí embaixo se tu acha que esses caras vão agregar no Atlético ou não, se são duas boas contratações ou não, eu acho que são sim duas boas contratações para o elenco do Furacão na temporada, não se faz um time só contratando estrelas e titulares, e o Atlético nos últimos anos vem conseguindo boas contratações nesse estilo, jogador que não chega com tanta moral assim, que não tem tanta expectativa assim, e o cara vai lá e dá um retorno gigantesco, e acaba sendo campeão com o clube. Comenta aí embaixo a tua opinião, deixa teu like no vídeo que é muito importante, até o próximo e tchau, tchau. Tchau.